O problema maior aqui é sobre o trânsito, né? É a preocupação com as pessoas que passam aqui. Aqui tem uma cerâmica próxima aqui, do Edilson, que trabalham 100 pessoas. Todos os dias passam aqui duas, três vezes, né? Aqui tem o tráfico de criança também, que vão ali para a creche de Sebastião de Abril, nessa rota. Aqui, nessa entrada aqui, aconteceu vários acidentes, gravíssimos. Com morte não aconteceu ainda aqui, mas logo ali em cima aconteceu. Aconteceu vítimas fatais. Ali também na frente aconteceu vítimas fatais. Então nós queremos que aqui, por parte do governo, ou do município, ninguém sabe, porque aqui é CE, viu, Zé? CE, ninguém sabe se é Estado ou é município. Seja colocada aqui uma tartaruga. Para quê? Para que os carros amenizem a sua velocidade e dê mais segurança para o pedestre que aqui passa. Isso aí que é, eu, na pessoa de presidente da associação, estou exigindo pedir às autoridades do município ou do Estado que façam isso. E sai do meio que vai vir um carro ali com a velocidade danada. Porque, tá, ó, o que você está vendo aí, ó, é um perigo. A situação é perigosa. Vamos lá. Tá, ó, lá na frente, você pode ver aí as crianças saindo de lá. Vão atravessar a pista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, conversando com o Samy. Olha aqui a situação. Samy, como é atravessar essa pista aqui nesse horário aqui, Zé? É ruim. Tá aí, você está vendo aqui, ó, mais um cidadão aqui vindo, atravessando aqui. A situação aqui é que é perigoso isso aqui, então, né? É. Precido é o redutor de velocidade. Vamos conversar aqui com o cidadão aqui? Ó. Bom dia. Bom dia. Logo Notícias Pentecostes. Como é que você está vendo aqui essa situação? Tem que transitar, atravessar esse pedaço de chão aqui com as crianças? Com certeza. É difícil, né? É difícil. E perigoso. Perigoso até demais. É. Perigoso demais. Então, na sua opinião, o que resolveria esse problema aqui? Rapaz, eu acho que se colocasse alguma sinalização, aquelas lombadinhas para as pessoas andarem devagar e tudo. Com mais organização, seria melhor para o tráfico de, tanto de automóvel, como de pessoas mesmo, com crianças que vêm deixar as pessoas para o colégio. Qual a distância que você percorre para poder trazer as crianças para o colégio? São 300 metros. 300 metros. Mas a travessia aqui é perigosa. Mas a travessia é perigosa. Passa carro direto, moto direto, tudo. O pé é perigoso, né? Se a gente tiver cuidado, é perigoso. Então. A gente passa muita criança a pé, muita criança sozinha. Obrigado. É perigoso. Boa sorte. Obrigado. E tome cuidado. Com certeza. Nessa localidade aqui, a gente queria que colocasse, além das tartarugas, o nome de creche bem legível. E a creche fica logo próxima aqui. Lá do outro, lá do Pedro Lá, frente à fábrica, também gostaria que fosse colocado outras tartarugas e também o nome de creche bem legível. Para o motorista que passar, se soubesse que aqui existe uma creche. Que hoje não tem nada, eles passam a maior velocidade. Aqui você marca 40 quilômetros de velocidade. Eles passam com 80. Como é que é para vocês todo dia ter que atravessar isso aqui? Você não acha perigoso, não? Muito. Muito, né? Na sua opinião, o que deveria ser feito para resolver essa situação aqui? Eu não sei nem explicar, né? Porque só tem esse lado aqui e o outro ali. O melhor que tem é o do outro ali. Todo dia você tem que atravessar com duas crianças, então? Tem. Quantas vezes por dia? Todo dia mesmo. Todo dia. Não sei quando ela vai entender. A creche fica a aproximadamente 50 metros. O que é o nome da senhora? Do ano da arte. A situação se torna difícil, né? É perigosa, né? É. Vai acontecer inclusive acidente por aqui, né? É, um dia o carrinho pegando eu ali. Olha aí. Chega a menina, o carrinho pegando. Os carros passam em alta velocidade. É. Olha a dificuldade que você está vendo aqui para as crianças atravessarem. Não tem sinalização, a situação é difícil, a gente tem que passar correndo. Olha o perigo, né? Olha o perigo aí, os carros passam em alta velocidade. Não tem sinalização e quando as crianças vão passando é perigoso, né? Muito perigoso. Muitas crianças pequenas que passam a desacompanhada dos pais, né? São um trecho perigoso. Então, assim, recomenda-se que tenha redutor de velocidade, né? Com certeza. É. Já aconteceu algum acidente por aqui? Aqui não, aconteceu, mas não tem. Hoje já aconteceu um acidente aí, um rapaz se bateu no animal. Senhor Esteu, como é que é essa situação aí? O rapaz aqui é perigoso demais, né? Essa saída aqui é muito perigosa. Eu já tenho visto cada batida feia aqui. Um dia desse mesmo, um... Ia saindo a moça aqui. Aí passou um carro, sacudiu o queimpo, a gente está esperando a mulher. Tem aquele galho aqui, tem aquela fortaleza, né? É. Na saída aqui. O rapaz, sem sair de nada, vai perder a mulher. Perigo maior do mundo. E aí, um dia, se um golzinho vinha saindo aqui, o cara entrou, menino, eu vi algum acidente pesado aí, viu? E aí o cara freou em cima, o cara saiu bravo, circulando. Perigoso, é perigoso sair daqui. Então, precisa de um redutor de velocidade? Precisa de uma tarra da roguinha ou um carpa mole. Com certeza. Tem que ser urgente, né? Urgente. Urgente. Porque aqui sai muita criança aí, é perigoso. E quando não acontece, pior. Pior, é. E da acidente é direto, de venda que é direto. Ok, eu estou brigado aí.